Tá legal, então estamos agora na frente aqui do computador, tá bom? Nós vamos então agora mostrar a fazer a configuração da nossa NASA Lite aqui no PC, tá certo? Lembrando você, tá? Pra poder fazer as configurações aqui na NASA Lite, você vai precisar de um aplicativo gratuito, tá? Bem tranquilo, que você baixa no site da DJI mesmo, tá? DJI.com.br nasa-m-light-download, tá? Entrando aqui, você vai entrar, clicando aqui, você vai entrar direto aqui nessa página, onde você vai baixar, tem todas as informações aqui, todos os programas que você precisa pra poder fazer a configuração do seu drone, tá certo? Da sua controladora, na verdade, tá? Primeira coisa que eu sugiro pra vocês, muito mesmo, pra você adquirir aquele bom hábito de tá lendo o manual, de tá entendendo como funciona o drone e tudo mais, primeira coisa então é o manual, tá ok? Você tem aqui baixar o zip ou então em PDF. Eu já tenho o manual aqui e mais uma vez a DJI dando um show de informação. Moçada, tem tudo aqui, é impressionante a quantidade de informação que eles nos proveem, tá? Então tá tudo aqui, toda pergunta que você tiver, se tiver alguma dúvida, mostra aqui direitinho pra você, nossa, é realmente top, 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 top o que a DJI faz em relação a... Como eles nos enchem, né? Nos proveem informação pra gente poder passar inclusive pra vocês também, tá bom? Certinho? Como coloca gimbal, enfim. Tá tudo aqui no manual da NASA Lite. Mais uma vez a DJI tá de parabéns nesse aspecto. Tem controlador, tem fabricante que simplesmente joga controlador e você vai descobrindo, perguntando um pro outro, tá? Aqui não, aqui você tem respeito aí com o cliente, que pagou caro pro produto. Certo? Então, leio o manual, é grandinho e tudo mais, mas vale a pena. Bom, aí o que você vai fazer? Vai voltar aqui no site, ó. Você vai vir aqui, ó. Assistente Software and Drive. Você vai vir nessa parte aqui, ó. DJI Installer, tá? Você vai baixar esse arquivo aqui, ó. Que eu já deixei aqui, ó. Esse arquivo aqui, tá bom? Esse pretinho aqui. Esse arquivo, pequenininho. São os drivers pra você conectar aqui no computador e aparecer as informações, tá bom? Você também vai baixar, claro, óbvio, salutar, o assistente, né? Que é o software em si, tá bom? É esse aqui para o Windows, tá? Windows XP para cima, tá bom? Eu, no caso aqui, eu tô usando o Windows 7, tá? O Windows 7 normal, tá bom? Então, NASA Light, você vai baixar ou você vai um arquivo zip, né? Compactado ou então um executável, tá bom? Ou pra você que usa aí Apple, né? Os Macintosh aí da vida, sei lá o nome lá. Imaginado de Apple, tá? Vai, é só você baixar aqui, tá bom? Muito bem. Eu já baixei, já instalei. Moçada, é muito simples. Ambos aqui, ó. Os dois aplicativos é só Next, 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 Next e acabou, tá? Então, eu não vou mostrar como é que faz porque eu já tenho, inclusive, tá? Vai abrir aqui o seu... Ah, quando aparecer aqui, ó. Please power a controladora via USB, pode dar não e seguir, tá bom? Sem estresse, tá bom? Seguir na instalação, tá bom? Da mesma forma que acontecer aqui na... Pra instalar o aplicativo em si, tá bom? Bom. Feito isso, então, vamos lá. Aí, o que vai acontecer? Tá na hora agora de nós fazermos a ligação do nosso drone com o nosso PC, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos ligar o rádio, tá? Liga o rádio que já tá previamente bindado. Depois que você vai ligar, você vai pegar o cabo USB que veio no seu kit, tá? Da DJI. Use o cabo que veio no kit. Por quê? Quando eu comecei... Quando eu tentei fazer a minha primeira montagem, eu não conseguia de jeito nenhum conectar aqui no computador. Porque eu tava usando um cabo USB que não era da DJI. Não era um cabo USB de transmissão de dados. Ele só transmitia energia, tá? Então, use o cabo USB que vem no kit. Você vai ligar o cabo USB na entrada do LED, né? Naquela parte vermelha. Nessa parte vermelha. Então, você depois vai ligar o seu... O seu cabo USB no computador. E após, você vai ligar a sua bateria. Vocês vão perceber que a luz LED, ela vai ficar verde, bem fraquinha, contínua, tá? Indicando que houve aí a conexão. Após, nós vamos aqui no aplicativo da DJI, tá? Abrir aqui o aplicativo. E aí, vai aparecer aqui esse User Login aqui. Você pode dar um Cancel, tá? Sem problema nenhum. E nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui que vocês estão vendo, moçada, é um... Ele mostra tudo que tá acontecendo. Como está o status da sua controladora. Então, mostra aqui os canais, a localização do GPS, que ainda não tá nada configurado, tá bom? Lembrando que... Você não consegue nem acionar os motores se você não fizer essa configuração aqui, tá bom? Ele não liga os motores. Enquanto você não coloca as informações aqui do seu GPS, por exemplo, tá bom? Você pode até colocar as informações do GPS e depois tirar o GPS, que aí a controladora vai voar no modo, somente no modo ATTI. Mas, enquanto isso não acontecer, enquanto você não fizer as configurações aqui, nem isso, o drone simplesmente não vai acionar os motores. Beleza? Então, vamos lá. Então, nós vamos sempre fazer aqui da esquerda pra direita, tanto aqui quanto no próximo barco, no próximo, próxima aba, tá? Então, nós vamos aqui, depois de overview, nós vamos aqui em Basic. Aqui chega na parte Aircraft. Na parte de Aircraft, moçada, nós vamos aqui observar, toda vez que você passa aqui em cima de um determinado item, ele dá uma descrição do que se trata e como é a configuração desse item, tá? No nosso caso aqui, é um quadricóptero em X, tá bom? Então, aqui mostra o motor 1, até o sentido de giro aí dos motores, tá? Motor 1, motor 2, 3 e 4, beleza? Que é o default aqui, tá bom? Se você clicar aqui, clicou aqui e apertou em default, ele vai se transformar isso aqui em default, tá? Bom, próximo item, mounting. Aqui em mounting, nós vamos falar para a controladora a posição, aonde está fisicamente o aparelho de recepção do GPS, tá bom? Então, o que nós precisamos entender aqui, tá? Primeira coisa, a gente vai ver aqui a orientação da controladora, como vocês estão vendo aqui, tá pra frente, tá? Isso aqui representa o nosso drone, certo? Muito bem, aí nós temos aqui, ó, o mounting, o mounting location. Esse ponto aqui é o CG do drone. No caso do nosso F450, né, o nosso coluna 450, o CG está exatamente naquele buraco que eu mostrei para vocês, aonde vocês vão colocar a controladora, beleza? Então, nós temos aqui, ó, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, tá? Então, o X, eu vou mostrar ali já já para vocês, para ficar mais fácil, tá? Só quero lembrar uma coisa, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, green line negative, tá? Red line for positive. Ou seja, tudo que cair aqui, nessa parte esquerda, ou aqui, vai ser, os valores serão negativos, os valores que nós vamos colocar aqui, tá bom? Eu vou mostrar já já para vocês. E tudo que cair nessa parte, aonde cair em vermelho, são valores positivos. Ou seja, nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar aqui, ó, e nós vamos colocar os dados, os valores que nós encontrarmos lá, nós vamos lançar nesses campos aqui, tá bom? Em centímetros. Então, vamos ver lá no drone como é que é isso. Bom, moçada, então, ó, como é que vocês vão fazer aí o setup aí, fazer as medições do seu GPS, tá? É o seguinte, vamos imaginar aqui, ó, olhando aqui o drone, que nós temos aqui um eixo aqui, um eixo aqui, e um eixo aqui, tá? Esse eixo aqui vai ser o X, tá? Esse aqui vai ser o Y, certo? E um que vem aqui de cima, passa pelo centro da controladora, que é o CG, né? O centro do drone, do CG do drone, e continua lá para baixo, tá? Como se fosse lá para baixo, é o eixo Z. Z, tá bom? Bom, então, ó, é, para poder facilitar também, ó, vou virar aqui o drone, ó, se você tiver alguma dificuldade, vira assim o drone, que também dá para perceber aí, essa característica que eu estou falando para vocês, hein, principalmente em relação aos eixos, a medição da linha, da linha X, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós montamos aqui, a controladora exatamente no centro do CG do drone, ou seja, no centro aqui do frame. Essa setinha aqui representa o centro do frame, que por um acaso também representa o centro da controladora. Então, como é que vocês vão fazer? Vamos pegar aqui, ó, bem no centro aqui da controladora, tá? Se você tiver alguma dúvida, olha para a controladora lá dentro, tá? Olha lá dentro. E aí nós vamos fazer a primeira medição, que é a linha X. Então, como eu montei aqui o GPS, ele está montado nessa região aqui, nós vamos usar essa haste aqui como se fosse a base do GPS, tá? Porque, afinal de contas, ele está bem no meio aqui, tá bom? Tá, então, qual é a distância do centro da minha controladora até chegar aqui no GPS? Então, você vai pegar aqui a sua régua e vai fazer a medição. Então, aqui, por exemplo, depois eu olho direitinho, porque aqui está meio escuro para mim, mas aqui está dando, por exemplo, deu 3,5. Eu posso colocar aqui, deixa eu ver aqui, é, deu 3,5. Eu vou colocar aqui 3, tá certo? Considerando aqui o eixo aqui, o centro aqui da minha haste. Então, a minha linha, a minha linha X, ela mediu 3. Só que, ok, como é vermelho, né? Olhando lá na figura, ela, se for daqui para cá, se for daqui para cá, ela está na linha vermelha. Então, vai ser positivo, tá? Então, vai ser 3 centímetros positivo, certo? O próximo, então, é essa linha que a gente está medindo. Se você tivesse colocado, por exemplo, aqui atrás, por exemplo, você vai fazer o quê? Você não vai medir assim, tá? Na diagonal, tá? Não é na diagonal, você vai medir assim, do centro do drone até a linha que converge aqui, né? Através aqui, da através dessa posição aqui, tá bom? Então, aqui, ó, no caso, ó, se, por exemplo, tivesse aqui, exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui, ela teria o quê? Teria, deixa eu ver... Ela mediria 7 centímetros, 6 centímetros, tá? Imaginando que o GPS estivesse aqui, tá bom? Então, seria uma linha mais ou menos assim, dessa linha até chegar aqui, 6 centímetros. Só que aqui, no caso, seria, entraria na parte negativa, na área verde. Então, lá, você colocaria menos 7 centímetros, tá? Então, não meça assim, não é assim, tá? É sempre assim, tá bom? Até chegar, uma mão só bem complicada, até chegar aqui no través da onde você fixou o seu GPS. Bom, o próximo item, então, vai ser a nossa linha Y, que é essa daqui. Então, vamos olhar aqui. Do centro aqui da nossa controladora, a nossa haste aqui, ela tá deslocada pra direita. Bem pouquinho, tá? No meu caso aqui, ó, deixa eu ver... 1 centímetro. Não sei se dá pra ver aqui, o foco tá meio ruim, mas... Então, daqui até aqui, essa linha que seguiria aqui, ó, né? Daqui até aqui, seria 1 centímetro. 1 centímetro, porém, estaria na área vermelha. Então, esse 1 centímetro aqui, ele é positivo, certo? Se, por exemplo, tivesse aqui, por exemplo, então, eu colocaria aqui, ó, no meio aqui, mais ou menos no meio, né? Eu começaria daqui até onde ficaria o través aqui, né? Até essa posição aqui, onde daria, né? E aí, você vai fazer a medição. No caso, seria mais ou menos 6 centímetros. Se o meu GPS tivesse, por exemplo, preso aqui, tá? A haste do GPS. Beleza? Aí, no caso aqui, seria negativo, porque está à esquerda. Certo? Beleza. A última é a posição de Z. Essa posição é o quê? É esse eixo aqui, ó. Certo? Então, o que nós vamos medir? Nós vamos medir. Aqui é um detalhe importante, tá? Você tem que medir no CG, tá? As medições que se referem ao CG e não ao frame. Certo? Então, por quê? A controladora, ela está um pouquinho mais baixa, tá vendo? Então, aqui é ideal que você meça assim. Você coloca a régua no meio aqui, ó. No meio da sua controladora. Tá vendo essa linha aqui? Divide a controladora, essa linha de... Meio complicado aqui com uma mão só, mas... Essa linha aí no meio da controladora, né? Que une as duas peças. Coloca a régua aí nesse meio, tá? O zero nesse meio e mede até chegar aqui na base do GPS. Beleza? Então, é lá do meio da controladora até chegar nessa base, tá? E mais uma vez, não é do frame, tá? Porque você pode estar usando um frame que tenha... Porque é o seguinte, os instrumentos que fazem as leituras desses valores e fazem as correções, elas não estão aqui em cima do frame, já tá? Dentro da controladora, tá bom? Então, aqui, por exemplo, seria quanto? Deixa eu dar uma olhadinha. Depois eu vou ter que fazer uma medição precisa. Aí eu vou colocar lá os dados lá e vocês vão ver. Do centro da controladora. Só pra vocês terem uma ideia, tipo... Deu aqui 17 centímetros? Deu 17 centímetros, tá? Em relação aqui, ó. Deu 17 centímetros, tá? Tá sem foco, mas deu 17, tá bom? Então, aqui, como deu 17 centímetros, só que deu pra onde? A gente montou o nosso GPS pra cima. Se é pra cima, o valor é negativo, tá? Porque entrou na área verde, então é negativo. Se você, por acaso, tivesse instalado o seu GPS embaixo, esses 17 centímetros seria positivo. Ou um, ou dois, dependendo daquilo que você colocou. Certinho, então? Moçada, ó, eu vou dar um adendo aqui, né? Eu vou dar um pausa aqui pra mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu tô acostumado a fazer a ligação do jeito que vocês viram aqui. Mas, metodologicamente falando, vai ficar um pouco mais complicado de explicar lá na hora da gente configurar a controladora lá no computador. Então, o que que eu vou sugerir aqui pra vocês? Faça a ligação de um pra um, tá? Então, ó, canal A, vocês vão ligar no canal igualzinho, tá? Vocês vão inverter os dois últimos. Canal A, o canal 1 aqui no A, 2 no E, 3 no T, 4 no R, tá? O canal 5 nós vamos inverter. Então, o canal 5 aqui, né? O canal 5 aqui nós vamos ligar no U. E o canal número 6 nós vamos ligar no X1. Então, nós apenas invertemos, tá? Então, o 5 no U e o 6, canal 6 aqui no X1. E aí, lá pra frente, quando for na configuração lá no computador, vocês vão entender o porquê, tá bom? Chegando aqui em IRC, moçada. IRC é de Radio Controller, tá? Nós vamos fazer aqui uma configuração dos controles do rádio do seu drone, tá? Antes de mais nada, vamos falar aqui, então, sobre algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Receiver Type. Toda vez que você passa aqui em cima o cursor aqui, ele mostra pra você, aqui nesse canto esquerdo, a configuração de ligação daquilo que você escolheu, tá? Então, nós temos o D-Bus e você também tem o PPM. PPM é aquele que é um canal, um fiozinho só ligado no seu receptor, tá? É um fio só. Da mesma forma também que o D-Bus aqui. Esse D-Bus aqui é geralmente usado aí pelo pessoal da tablet e tudo mais. E o nosso caso aqui é o Tradicional, né? Tradition. Que seria o... No modo PWM, ou seja, é um canal por fio. E a gente fez, como eu mostrei lá pra vocês, nós fizemos a ligação, fizemos aquela alteraçãozinha. Então, o A no 1, o E no 2, o T no canal 3, o R no canal 4, o U no canal 5 e o X1 no canal 6, certo? Beleza. Bom, então nós temos aqui, ó moçada, o seguinte. Nós temos aqui, é... As configurações aqui dos seus sticks, tá? Mas antes de falar desse stick, vamos falar aqui, ó. Preparar aqui o nosso rádio, tá? Antes de nós começarmos pra falar sobre isso aqui, Vamos preparar o nosso rádio pra fazer essas configurações, tá bom? Então estamos aqui com o nosso UFS6. O que nós vamos fazer, tá? Ligamos aqui o rádio. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? É escolher aqui o modelo, tá? Então você vem aqui em System, Model Select. Aqui você vai escolher... Nesse caso aqui tá aparecendo essa mensagem porque ele já tá linkado, tá? Você vai escolher um modelo, né? Pode ser um, dois, três, e aí você vai aqui embaixo escolher um nome pra esse modelo. Eu já mostrei isso no review desse rádio aqui, tá bom? Descendo aqui, ó. Tipo de modelo. Você vai deixar em Avião, tá bom? Esse Call aqui é de Coluna 450, tá? Então deixa configurado como Avião, tá? No caso do Drone, tá bom? Em RX Setup, você vai entrar aqui, você vai vir aqui em PPM Output e vai deixar PPM desligado. Porque nossa ligação é PWM, um cabo por canal, tá bom? Um cabinho por canal. Então você vai deixar o PPM desligado. O Failsafe, daqui a pouco nós vamos falar sobre como você vai configurar o Failsafe. Ou seja, o que é o Failsafe? Caso o drone perca o sinal, por exemplo, o rádio desligou, ou então você voou muito longe e perdeu o sinal do rádio, automaticamente o drone vai voltar pra você. Isso é o Failsafe, tá? Que você pode, inclusive, determinar aqui uma chave pra que você possa fazer com que o drone entenda que ele entrou em Failsafe e volte sozinho. Facilitar a sua vida, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui como você pode fazer também, tá bom? Beleza. Aqui, ó, em Setup, Function Setup, nós vamos entrar aqui em Reverse, tá? O único que nós vamos deixar, todos eles aqui, ó, todos esses canais aqui, eles estão em modo normal. O único que nós vamos deixar em modo reverso é o canal 5. Por quê? Como a gente fez aquela troca, a partir de agora, esse canal, esse chave de três posições aqui, vai ser... Vai ser... Eu vou deixar essa chave aqui pra quê? Pra que quando eu ligar o rádio controle, eu ligar o drone, ele já entre no modo GPS, tá? Já, já, a gente vai ver o porquê. Já veio o... Como é que fica isso, tá bom? Então, só o canal 5 nós vamos deixar em modo reverso. Os outros, todos eles normais, certo? Ah, e pra mudar aqui, você vai aqui... Simplesmente você muda aqui, ó, tá? Você vai mudando o canal pelo ON, ok? Quer dizer... E na chave up e down aqui, você muda pra o modo reverso, tá bom? Não esquece. Fez qualquer alteração, aperta em cancelar. Aperta e segura. Beleza? Endpoints. Esse endpoints aqui, moçada, eu sugiro que vocês... Pra facilitar, tá bom? Pra facilitar, eu sugiro que vocês deixem em 70% aqui, no canal número 5, tá? Então, vocês vão vir aqui, ó, no OK, dando OK. E aí, você chega aqui no canal número 5. Pra poder ajustar essa quantidade, up e down, tá bom? Aí, vocês conseguem alterar. Como o canal 5, ele tem... Tá configurado pra três posições, uma chave de três posições, eu consigo, colocando ela toda pra baixo aqui, ela pula pra cá. O que que são esses endpoints? É isso aqui, ó. Entrando aqui em display, Tá vendo aqui, ó, o canal número 3, é a nossa potência, tá? Vocês reparem que ele deu batente aqui, ó. E ele não vai mais do que isso. Tá bom? Então, aqui, eu tô dizendo que no canal número 3, lá no endpoints, tô dizendo que aqui é o máximo do cursor, tá? Mas aí, vocês também estão vendo aqui, ó, que eu consigo ir mais um pouquinho, tá? Aqui representa 100% do comando, mas eu consigo chegar até 120% de comando, tá? Aí, aqui vocês também veem, ó, tá vendo, ó, por eu ter deixado 70% lá, ele tá chegando até 70%, e não 100%, como ele vem de full, né, de fábrica, né? Essa quantidade aqui, eu posso alterar ele no subtrim, já já eu vou mostrar também o que que é isso aqui, tá? Tá? Beleza? Bom, aí o que que acontece? Vem aqui, ó, em subtrim, e aqui é que você consegue fazer as alterações que a gente vai mostrar já já. É através desse cursorzinho aqui, é que eu consigo alterar, fazer um ajuste fino do trim, desse comando, tá certo? Que comando? Esse comando que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, tá bom? Isso já já vai ficar mais claro mostrando lá pra vocês lá na tela, tá certo? Então, auxiliar channels, né? Então, eu vou descer aqui, e auxiliar channels nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos mudar aqui pra deixar o canal número 5, como a gente fez a troca, canal 5 no SWC, que é essa chave de 3 posições, eu preciso dessa chave aqui pra escolher os 3 modos de voos, nesse caso aqui da NASA, tá bom? Passando aqui embaixo, no canal número 6, eu vou deixar ele aqui no VRA, que é esse aqui, tá? Esse potenciômetro, já já eu vou mostrar o porquê que eu vou deixar no potenciômetro. Como é que eu mudo? Simplesmente um OK, eu mudo aqui o canal, e no Up Down aqui, eu mudo o que eu quero, tá bom? Lembrando, quando você for alterar, pressiono, cancelar aqui o Neo Cancel, e segura, que aí vai salvar, tá bom? Então, dual rate, depois eu mostro aqui, eu falo um pouquinho sobre dual rate, throttle curve, não, beleza, tá certo? Bom, então, o rádio está preparado pra aquilo que a gente vai fazer agora. Bom, aqui é o seguinte, ó, vocês estão vendo aqui, ó, o A, né, o Aileron, tá? O Aileron, o Elevator, o Throttle, e o Rudder, que é o Yaw, tá? O Yawzinho. Bom, o que que acontece, ó, quando eu coloco aqui pra frente, ó, o Elevator, ele tá se movimentando pra direita, pra baixo, ele tá indo pra esquerda, tá correto. Aqui, o Aileron, pra direita, pra esquerda, tá vendo que ele tá indo certinho, ó, eu tô colocando pra cá, tá meio escurinho aqui, mas, ó, tô colocando pra cá, ele tá indo pra lá, ó, tá vendo, ó, beleza? E a potência, a mesma coisa, pra potência máxima, potência mínima. E o Yaw, né, que é o Rudder, pra esquerda e pra direita, tá bom? Pra esquerda e pra direita, beleza? Se por acaso o seu não estiver assim, se, por exemplo, você colocar aqui o Aileron pra direita e ele estiver indo pra esquerda, você simplesmente pressiona aqui, ó, e aí, ó, ele vai mudar, ó, quer ver, ó, tá vendo? Ao invés de ele estar indo pra esquerda, ele tá indo pra direita. Então, você consegue mudar através daqui, tá bom? Aqui embaixo, nós temos aqui, e você pode fazer em qualquer um deles, né, se caso o seu estiver errado, tá bom? Aqui embaixo, nós temos aqui o Calibration, pra calibrar os seus Sticks. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Start, e aí você vai, é, colocar os Sticks nas suas posições máximas, tá? Todos eles, tá bom? Posições máximas, todos eles. Feito isso, você vai deixar ele aqui, ó, você vai colocar aqui o Throttle, né, com a potência bem no meio, tá? Bem no meinho, igual tá ali, ó. Aí, e Finish. Beleza, então? É muito fácil você fazer essa calibração. Modos de voo. É, agora há pouco eu mostrei pra vocês os valores que vocês vão colocar aqui no rádio. E agora, eles vão fazer todo sentido. Todo pra cima, então, tá caindo o GPS. O GPS, no meio, tá caindo em ATTI, ou seja, o drone vai voar assim, o drone na mão. GPS, o drone vai ficar paradinho no céu, batendo o vento ele vai ficar paradinho. Tá? E também, no modo GPS, vai permitir que o drone volte sozinho, em caso de perda de sinal do rádio. Em ATTI, o drone vai voar na mão, igual aqueles drones que a gente mostra aqui no canal. E, mais pra baixo, vai entrar no modo manual, tá bom? No modo manual, seria mais ou menos assim, tipo, você, é como se fosse o modo acro do drone racer. Ou seja, você consegue aí até fazer um roll, um flip, etc, etc, tá bom? É isso. Bom, mas e se por acaso o seu, por exemplo, o ATTI não estiver caindo em ATTI, estiver um pouquinho pro lado? É agora que vai entrar aqui, ó, que vai entrar aqui, o, deixa eu colocar aqui, ó, é agora que vai entrar o subtrim. Que aí você vai selecionar lá no canal 5, tá? E aí você vai selecionar no canal 5, e você vai pressionando aqui pra cima ou pra baixo, No caso aqui, vou pressionar pra cima só pra mostrar pra vocês, esse cursorzinho aqui, ele vai se movimentar, tá? Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Ele tá indo pra lá, ó. E aí, se você for indo, ele chega, ele vai até mudar aqui a posição, certo? Eu não quero fazer isso, porque eu já fiz a configuração. Se por acaso, se na hora de você fazer o subtrim, aqui, por exemplo, no canal 5, Isso vale pra qualquer canal, tá, pessoal? Se por acaso, chegou aqui no canal 5, Desculpa. Aí. Chegou aqui no canal 5, ele deu batente, né, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ir pra cima aqui, ó. Eu tô indo lá. Deixa eu ir pra baixo aqui, melhor, tá mais rápido. Às vezes acontece isso, ó. Eu quero que ele pule pra cá, mas ele não tá pulando, por quê? Porque já chegou no máximo, deu batente aqui. É nessa hora Que entra Os endpoints. Tá? O que que seria esses endpoints? Seria E aí você pode alterar eles Aqui Aqui embaixo, ó. Você pode alterar ele É, através do ok aqui, você muda o canal. Então, você chega aqui no canal 5, por exemplo. Aí, peraí. Olhar aqui pelo celular é ruim. Então, você olhando, chegando aqui no canal 5, Você consegue alterar No up e down aqui, ó. Você consegue mudar O quanto que você quer, tá? E conforme Conforme você for mudando Essa quantidade aqui Você consegue Fazer Deixa eu voltar aqui pra mostrar aqui pra vocês Com que Esse 70% aqui, ó Tá vendo, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Lembra que eu falei pra vocês? Aqui, ó Tá em 70%, né? Se eu colocar em 100%, quando eu bater essa chave no máximo aqui Ela vai chegar até aqui No subtrim Né? Ou melhor, desculpa No Endpoint Gente, eu consigo configurar Pra que Essa barrinha aqui Ela ultrapasse E vá pra 120% Tá certo? Mas se você colocar Se você colocar esse rádio aqui O Filesky Exatamente como a gente tá mostrando aqui Com certeza Ele vai ficar Nas posições aí Previamente Né? Que a gente já mostrou aqui, né? Que seria o modo manual A TTI E Feio Safe Tá certo? Bem fácil Tá bom? Bom, agora a gente vai configurar O Feio Safe Ok? Então, aquele esquema Que se caso O drone perder o sinal Ou Caso Você queira que o drone volte sozinho Por exemplo Ou então, se de repente O drone A sua bateria Do seu Seu rádio acabar Por exemplo O que que a gente vai fazer Pra poder Como é que a gente faz Pra poder ele fazer Esse retorno Então Ele volte sozinho Pro local de partida Tá? Então você vai pegar aqui O rádio Você vai entrar aqui Vai entrar aqui Em Auxiliar Channels Nesse canal 5 aqui Que é os modos de voo Que eu já mostrei aqui Você vai mudar aqui Pra o Vai colocar aqui Por exemplo O VRB Que é essa chave aqui Tá? Então Deixa eu mudar aqui Tá? E vou Dar ok Aqui Vou dar cancel Vou atribuir ele aqui Tá? O que que vai acontecer? A partir de agora Através desse Desse VRB aqui Eu vou Eu consigo mover Aqui Girando ele aqui Eu consigo Mudar Momentaneamente Aqui O local Aqui Os modos de voo Então eu vou vir aqui E deixar O VRB Na função de Failsafe Tá certo? Aí eu vou vir aqui Em System Vou vir aqui Em Rxsetup Failsafe Rxsetup Failsafe Vou vir aqui No canal Número 5 Tá? Vou ligar o Failsafe E aí Eu vou selecionar Com o VRB Aonde que tá O meu Failsafe Tá vendo? Failsafe E aqui embaixo Deixa eu dar um Foco Também tá em Failsafe Tá? Então através Do VRB aqui Eu seleciono Onde que eu quero Que na hora que Perder a conexão Do rádio Ele Entre nessa Nesse espaço aqui Tá certo? No rádio Tá? Então Eu só simplesmente Já salvo Né? Beleza? Então ficou aí E aí Beleza? Salvei de novo E aí eu volto Lá no System Aqui no Functions E aí eu venho aqui No auxiliar Channels E volto Pra O VR O SWC Que é a chave De três posições Tá vendo? Quando eu voltei Ele caiu em GPS Então o que acontece Quando eu desligar Aqui o rádio Ele caiu em Failsafe Tá? Se eu ligar novamente Beleza? Não esquece pessoal Uma coisa que o pessoal Erra bastante É o que? Não a Salva Tem que salvar Quando você entrar lá No 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 RxSetup Aqui ó E aí você for Configurar o Failsafe Você tem que salvar Você entrou aqui Você tem que salvar Clicando Cancel e segurando Cancel segurando também Entendeu? Beleza? O próximo item Então nós vamos agora Falar sobre os ganhos Tá? Peraí Mas e o X1? Não vai falar sobre o X1? Vamos falar sim Mas ó Vocês vão entender agora O que são os ganhos Moçada? Os ganhos Assim Uma maneira mais simplória De dizer É Digamos Como você pode ajustar O comportamento Do seu Quadricóptero Do seu drone Certo? Então através desses valores Aqui 100% 100% 100% Vertical Basic Game Remote Adjust Attitude Game Você consegue deixar Vamos dizer assim Dar o ajuste fino No comportamento Dinâmico do seu drone Tá bom? Pra isso Eu já inclusive Deixei aqui atrás Ó Entrando aqui no manual Da NASA Lite Nós temos aqui Essa parte aqui De Recomendant Settings E aí nós vamos ver aqui Ó Pra nós Interessa Isso aqui ó Tá? Isso aqui são os ganhos Que a gente vai colocar lá Que são Que a DJI Sugere Que seja colocado Pra que voe bem o drone Tá bom? Nesse caso aqui Então ó Motor 2212 É escrito 3A Só vai mudar um pouquinho A questão da hélice Nós vamos usar uma hélice De 10 polegadas E aqui é de 8 polegadas Mas Essa diferença Assim a gente pode mudar Depois Então aqui Basic Game O que ele sugere? 150 De pitch 150 De roll 100% De roll E vertical De 105 Então nós vamos simplesmente Copiar esses números Aqui ó Pitch roll 150 Então nós vamos vir aqui ó Colocar aqui 150 em pitch Dá enter 150 em roll Dá enter Em e all São Quanto mesmo? 100 e 105 Então E all é 100% Em vertical 105% Dá enter Tá? Atitude gain É o seguinte É o seguinte Ah tá Não esquece também De colocar aqui também O valor De attitude gain Que tá aqui atrás Tá? 150 150 50 para um F450 Tá bom? Beleza? Bom O que acontece É o seguinte Tá moçada Você pode fazer Essas alterações Aqui no computador E colocar o drone Para voar Mas você também Pode fazer isso Remotamente Você pode fazer isso Usando o seu rádio Como? Você vai vir aqui E colocar Em X1 Tá? Mesma coisa Aqui em X1 Certo? E aí O que vai acontecer? Quando você Colocando aqui em X1 Que é esse aqui Que é esse X1 aqui Que eu mostrei Você Movimentando aqui O O VRA Que nós atribuímos Ao VRA Você consegue Olha lá Tá vendo? Eu consigo alterar O quanto de ganho Eu quero O ganho básico Nessa posição aqui Tá certo? Então Eu mexendo aqui Eu consigo alterar Isso aqui Quando o drone Está voando Tá? Tá Mas e como é O que que O que que vai acontecer Aqui? Né? Esse pitch E esse row Aqui Do ganho básico Você vai alterar Da seguinte forma Você vai deixar O drone No modo ATTI Tá? No modo ATTI E aí O que que acontece Você vai Quando você Coloca O O O VRA Né? Esse VRA Você vai Colocar Ele Vai aumentando Bem pouquinho Assim De 10% De 10% Bem pelinho Mesmo Até ele começar A dar umas tremidas Tá? Não se preocupa Tá? Ele dá umas tremidinhas Mesmo Beleza? Quando ele começar A dar essas tremidas Aí você volta Um pouquinho De nada Até ele Cessar Essas 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 Vibrações Tá? Quando Cessar Essas vibrações Ele tá No pitch Correto Tá? Do ganho Básico Correto Tá? O ideal É que Quando você Faz esse Tipo De alteração Você Volta Aqui Você coloca No computador Novamente E volta Pra Como eu Estou Fazendo Aqui Tá? Ok? Por que Vou fazer Isso? Porque Se você Deixar Ele Em X1 Aqui Sempre Em X1 Você Tá Voando De repente Você Bateu A mão Aqui Você Pode Perder O seu Drone Você Pode Perder O controle Do seu Drone Porque Ele Vai Adquirir Algumas Características Por Exemplo O Ganho Básico Muito Baixo Faz com Que Você Consiga Quase Ele Tem Resposta Muito Lenta Ele Fica Muito Bobão Você Quase Não Consegue Controlar Ao Passo Que Ganho Muito Alto Ele Fica Muito Aris Que Fica Muito Ele Começa Dessas Tremidas Como Eu Falei Ok Do IAL Acontece A Mesma Coisa Também Pode Mudar As Configurações De IAL Também Aqui Tá Isso Significa O Que No IAL Como A Gente Sabe Ele Ajuda Na Curva Fazer Uma Curva Muito IAL Faz Com Conforme Você Faz Uma Curva Ele Suba Muito Ganho Básico E Pouco Ganho Básico Quando Você Tá Fazendo Essa Mesma Curva O Drone Ele Sempre Acaba Afundando Tá Certo Beleza E Aí Você Faz A Mesma Coisa Que Também No IAL Tá Então Geralmente A Gente Inclusive Eu Tenho Esse Acostume Eu Levo O Meu Notebook Com Esse Programa Instalado Que Eu Vou Fazendo Os Ajustes E Depois Eu Venho Aqui Quando Fica Do Jeito Que Eu Quero Eu Venho Aqui Pum Coloca Aqui E ENH Tá Certo O Vertical É O Que Vertical Significa Assim Que Você Coloca Quando Você Coloca A Potência No Meio Né Porque No Caso Da Nasa Light Moçada Quando Você Deixa O Manete Potência No Meio Ele Adquire A Estabilização Ele Adquire Ele Adquire A Estabilização De Altitude O Altitude Hold Tá Quando Você Coloca No Meio Tá Bom Muito Vertical Vai Fazer Com Que Ele Comece A Ganhar Altura Tá E Pouco Vertical Faz Com Que Comece A Descer Na Estabilização De Altitude Aqui Do Rádio Tá Bom E Aqui No Ganha De Atitude Tá Que A Set A Atitude No Ganho De Atitude Significa O que Se Eu Pegar Aqui O Meu Stick Colocar Aqui Para Direito Soltar Ele Tem Que Voltar A Ficar Dinamicamente Estável Ele Não Oscilando Cada Vez Mais Se Você Colocar Pouco Aqui Na Que Você Soltar Ele Vai Demorar Demais Para Voltar A Posição De De Linha Reta Estabilizado Tá Certo Basicamente Pessoal Falando Bem Grossamente É Isso Tá Bom Então Eu Já Coloquei Todos Os Valores Aqui Se Estavam Previamente Gravados Nesse Caso Aqui Estão Todos Gravados Certo Próximo Item Moçada É O Advanced Tá Aqui No Advanced Nós Vamos Começar Aqui Na Aba Motor Ah Um Rapaz Falou Para Mim Me Corrigiu Dizendo Assim Que Eu Falo Errado Motor Porque Na Não Está Errado Que Eu Falo Motor Em Inglês Sugere Se Aqueles Motores Pequenos Elétricos Geralmente Elétricos E Tudo Mais Motor É Isso Engine Geralmente Refere Se A Motor A Combustão A Explosão Então Um Avião Um Carro São Engines E Um Drone Que É Movida A São Motores Pequenos São Motores De Tamanho Reduzido Então Aí A A A A A A A Palavra Motor Tá Bom Muito Bem Aqui A gente Vai Rapidamente O que Significa Isso Aqui Motor Speed Idol Quando Você Arma O Seu Drone Tá Colocando Pra Cá Colocando Esse Recomendado Aqui Nessa Bolinha Preta Vermelha Pra Cá Significa Que Ele Vai Girar Cada Vez Mais Lento Tá Bom Colocando Pra Cá Ele Vai Quando Você Armar Ou Ou Seja Nem Aumentar A Potência Armar Ele Vai Começar A Girar O Motor Mais Rápido Você Não Pode Colocar Muito Rápido Porque Dependendo Da Sua Hélice O Drone Pode Até Decolar Na Hora Que Você Armar O Motor Ele Já Vai Querer Subir Cut off Type Isso Aqui Significa O que Na Hora Que Você Tá Efetando Pouso Ele Corta O Motor Imediatamente Ou Então Tá No Modo Inteligente Que É A Contraladora Sente Que Tá Mesmo Você Baixando Todo O Stick Ela Sente Que Tá Num Lugar Seguro Né Uma Posição Estável E Aí Ela Corta O Motor Tá Bom FS Que Seria O Fail Safe Settings Aqui Você Tem Duas Opções O Landing E Go Home Landing Landing Se Perder O Sinal De Rádio Nós Geralmente Deixamos Em Go Home And Landing Porque No Caso Perder O Sinal De Rádio O Drone Ele Vai Subir Aqui Para 20 Metros Vai Ficar Durante Aproximadamente Se não Engano São 8 Segundos Tá E Vai Efetuar A Descida E Cortar Os Motores Isso Aqui É O Ideal Tá Então Ele Vai Perder Ele Vai Perder O Sinal Ele Vai Durante Aproximadamente 3 A 5 Segundos Não Estou Recordando Muito Bem Perder O Sinal Do Rádio Ele Vai Voltar Para O Ponto De Inicial Tá E Vai Pousar Tá Bom Aqui Eu Preciso Dar Uma Outra Observação Tá Moçada Quando Você For Fazer Depois Eu Vou Falar Sobre Isso Mais Marcar O Ponto De Home Tá Porque Isso É Extremamente Importante Porque Tem Gente Que Fica Meio Afobada E Já Quer Decolar Direto Não Espera Ele Marcar Aquela Posição Depois Eu Vou Falar Como É Que É A Cor Verde Que Acende Lá No LED Você Tem Que Deixar Ele Marcar Porque Se Caso Você Não Esperar Marcar Ele Pode Muito Bem Na Ele Vai Para O Lugar Da Última Ele Vai Para As Coordenadas Geográficas Do Último Local Que Ele Marcou Como Home Ponte Então Se Você Por Exemplo Está Em Outra Cidade Você Está Voando Em Outra Cidade De repente Você Está Voando Você Perde O Sinal Ele Vai Tentar Voltar Para Aquela Cidade Lá Então Deixa Marcar Espera Lá Ficar Verdinho Lá Para Aí Sim Você Decolar Porque Aí Sim Ele Vai Estar Marcado O Home Ponte Então Acionou O motor Espera Lá De Boa Para Você Não Perder Não Dá Um Flyaway No Seu Equipamento Tá Bom E OC Isso Aqui A gente Não Tem Disponível Porque Nosso Canal Nosso Rádio A gente Só Tem Seis Canais Para Poder Você Usar O Home Lock E Curse Lock Você Teria Que Teria O X2 Teria Que Ter Um Sétimo Canal O Home Lock Nada Mais É Que Você Assim Tipo O Desculpa O Curse Lock Seria Um Headless Mobs Tá Bom Um Drone GPS Tá Bom Já O Home Lock É O Que É Se Você Tá Voando Lá De De Se Perdeu Aí Você Não Sabe Se O Drone Tá Voltando Você Baixa Você Colocou Stick Para Baixo O Drone Vai Voltar Para Você Tá Bom Independentemente Da Posição Dele Vai Voltar Para Você E Como Eu Falei No Course Lock Ele Vai Um Headless Mode Com Outro Nome Bonito Tá Bom E Aqui A Posição Off No Nosso Caso Aqui Como A Gitar Com Sem X2 Lá Ele Já Cai Diretamente Aqui Na Posição Off Tá Em Off Que Seria Lá Não Tá Nem Ativando Que Aí Nesse Caso Aqui Seria Interessante Se Você Tivesse Um Rádio Com Sete Canais No Mínimo Ou Mais Gimble Por Enquanto A Gimble Não Vai Instalar Lembrando Que A Parte Do Gimble Você Pode Por Exemplo Atribuir Aqui No Vr Vr Vrb No X2 Por Exemplo Você Pode Atribuir Aqui O Tilt Do Gimble Tá Bom Nesse Caso Nessa Nossa Ideia Desse Drone Aqui Não Usar Gimble Não Vai Ser Usado Voltage Voltage É O Seguinte Moçada É São Proteções Da Bateria Tá Primeiro Você Vai Aqui Vai Ligar Caso você queira claro tá você vai colocar aqui em um e aí ele vai mostrar que tá vendo aqui x3 esse x3 aqui é aquela entrada do da pmu né que eu falei pra vocês não tira o se você tirar aquele cabinho marrom lá que eu falei pra vocês você deixa de ter esse valor aqui ó também está mostrando aqui o quanto que tem lá na bateria tá aí aqui ó você tem aqui você pode selecionar quantas quantas quantos s né quantas células tem sua bateria e qual o tipo de bateria no caso é lipo né tem três células tá bom esse calibre é o que moçada você é isso aqui é interessante se você tiver um voltímetro então você tem um lipo alarme você vai pegar o seu lipo alarme vai colocar lá na sua na sua na sua bateria né na sua na entrada lá de de calibração da bateria e aí aquele primeiro valor sabe aquele primeiro valor que ele mostra assim que a carga total você vai colocar aqui tá e aí você vai dar um ok para poder fazer a calibragem aí da pmu certo nesse caso que eu vou fazer depois a força livro protection o que que são esses fortes e protection é caso ele atinja uma determinada voltagem aqui que você coloque né lembrando que essas voltagem referem só quantidade e essa sua bateria tem tá por exemplo você colocando aqui na sua primeira voltagem você é como eu posso dizer ele chegando nessa voltagem aqui ele vai começar a piscar lá o led lá mesmo não tem um led na estrutura do drone mas vai poder piscar o led tá aquele ledzinho de configuração nossa mas esse rádio da fs faz caia chato velho tá toda hora pitando bom chegando nessa nessa primeira por nessa primeira fase aqui de força livre protection ele vai começar a piscar e aí permite você ter um controle do drone trazer o drone para você certo e aqui tá aqui ó seu software guard que tipo de proteção essa o led one tá bom você vai ficar piscando no seco do levo protection você colocando aqui lembrando que essa esse valor aqui tem que ser menor que esse logicamente né a você selecionando aqui uma uma quantidade de de valor aqui é você caso ele chegue nesse valor que você setor aqui qual que vai ser a função qual que vai ser a salvo guarda ele vai começar a descer aonde ele estiver tá certo então isso aqui depende do que tipo de operação você vai querer fazer essa galera que faz long-hand geralmente coloca o valor um pouco mais alto aqui de 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 load né eu coloco aqui 11,5 volts né por exemplo tá e aí tá a que é para poder evitar aí é geralmente a galera que for mais longe coloca esse valor mais alto para poder ter mais tempo de tentar trazer o drone ok e quando chegar mesmo que tá trazendo bater um vento forte lá e aí o drone você vai ver que vai chegar que que vai acontecer ele vai começar a descer é isso tá aqui são tu são as funções que você tem aqui por exemplo você tem exportar os parâmetros importar parâmetros você pode por exemplo é salvar os parâmetros que você selecionou por exemplo aqui nos ganhos por exemplo você pode salvar esses parâmetros e você pode jogar eles aqui né vai salvar um arquivo vai jogar esse aqui né o status da da imu lembrando que o imu no caso do a é no caso do 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 imu aqui é o a própria controladora é o cérebro do Drone tá bom ele tá mostrando aqui as configurações aqui que eu não sei quais esses valores aqui fica mexendo aceleração de aceleração e sei o que esse aqui não não nos importa por hora tá bom você quer mais pouquinho manja para caramba e aqui a calibração você pode fazer a calibração conforme todas as instruções aqui para calibrar sua imu sempre que é interessante fazer calibração moçada quando você dá uma pancada no Drone tá de um rádio um red land aí ou dá um balsa do nem aí o Drone voltou a voar voar né uma porrada muito forte é interessante e aí você ele começa a ficar bem penso ele fica meio louco faz uma calibração do sua da sua a imu tá bom upgrade você pode fazer o upgrade aí dos do dos você vai ver as informações de upgrades da sua controladora e as informações vinha aqui a número de de licença software que tá lá né um ponto zero etc etc certo se eu ver se tem faltando mais alguma coisa alguma coisa não beleza então então aqui moçada a nossa controladora nasa light está configurada para voo e acabou não qual que vai ser o próximo passo é fazer as calibrações do nosso Drone